Fala galera, no vídeo de hoje Tirando Nudo eu vou responder uma pergunta muito bacana que é o que eu faço quando o meu paciente com complexo estomático de gengivite não responde a utilização dos corticosteroides. Pessoal, a gente sempre tem que lembrar que o complexo estomático de gengivite é uma reação autoimune, uma reação orgânica ao próprio dente, à própria raiz dentária. Então, a gente sempre tem que fazer e além disso tudo, tem vários fatores que, por exemplo, exacerbam esse processo, como por exemplo, placas dentárias que exacerbam esse processo, que induzem inflamação nesse tecido então exacerbam o processo, além de as bactérias que existem na boca. Então, uma vez que você faz o tratamento, pessoal, com corticosteroide, dose imunossupressora e você faz, por exemplo, também antibiótico, o que a gente mais usa nessa situação é a mucicina com clavulanato, tá bom? Ou seja, você tira a inflamação daquele local, reduz a flora bacteriana e você, pessoal, se tiver muita placa dentária, começar a te dar dano de gengivite por conta de placa dentária, você tem que tirar essas placas dentárias você tem que fazer um tratamento periodontal. Mas beleza, vamos supor que... vamos voltar para a pergunta que é se eu fiz tudo isso e não resolveu, não está resolvendo quando para o corticoide, volta a inflamar ou então quando eu tento fazer o desmame do corticosteroide, volta a inflamar só funciona em dose alta. Bom, pessoal, então esse é o tipo de paciente que a gente precisa indicar extração dentária. E aí eu quero dar uma dica interessante para vocês quando você for fazer um tipo de procedimento desse, não faça de qualquer jeito não faça com qualquer pessoa, faça com um dentista, com um veterinário especializado na área de odontologia. Por quê? Lembra que eu falei que é um processo autoimune, uma reação orgânica à própria raiz dentária? Se você tira, se o veterinário que faz a extração, remove o dente e deixa pedaço dessa raiz a extração não adianta de nada. Eu já vi, nem foi uma, nem duas histórias, inclusive uma dessas histórias aconteceu comigo de gatos que fizeram remoção total dos dentes, radical, mas não melhoravam em hipótese nenhuma. A gente sabe que alguns gatos realmente não melhoram mesmo com a reação, não recuperam 100%, mas eles tendem a melhorar. Mas esses pacientes, quando a gente foi fazer o raio-x da boca, que aí estava todo banguela, mas quando a gente foi fazer o raio-x, estava cheio de raiz. Quer dizer, não foi feita uma remoção, uma extração de maneira eficaz, entendeu? Não foi feito um trabalho de qualidade. E esse paciente que fica raiz realmente não vai adiantar nada. Então você precisa fazer com um profissional qualificado, que tenha o equipamento certo, pessoal. A gente tem mania de fazer tratamento periodontal e falar que a gente está fazendo limpeza de dente, o raspado, e falar que a gente está fazendo tratamento periodontal. A gente não está, tá bom? A gente só está fazendo remoção de tártaro. Então você tem que fazer isso com um profissional qualificado, que tem os materiais necessários para fazer um procedimento dessa magnitude, principalmente um raio-x dentário, porque não pode ficar raiz. Então se você, pessoal, já fez o tratamento clínico, não resolveu, você tem que encaminhar para um dentista, para esse dentista fazer a remoção dentária, as extrações das áreas necessárias, e aí você precisa de um profissional qualificado, com os materiais qualificados para isso. Não inventa de fazer qualquer veterinário fazer esse tipo de procedimento, porque se ficar raiz, a pessoa vai pagar uma fortuna no procedimento e não vai adiantar em nada. Obrigado. 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 Obrigado.